Música Quintal dos Açores Qualidade com sabor a tradição com produtos regionais Como pimenta da terra, cebolas curtidas, tromusso curtido, massa de pimentão Com potes de doce de figo, amora, uva e outros De Fernando Sousa e Filhos Limitada Candelária, São Miguel, Açores Música Uma pombinha de encanto Desceu num rádio de luz Trazendo o Espírito Santo No batismo de Jesus Bomba de paz e amor Música Mensageira do Senhor Música Deus fez um anunciado Descendência Música 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 Música